Semenzato realmente é muito forte. Literalmente, né? Essa força realmente vem da vontade de poder levar todas as experiências vivenciadas ao longo desses 30 anos empreendendo. Mandei mensagem de caô para o Semenzato e ele me respondeu agora, estou com vergonha, kkkk. Eu leio todas as mensagens. Claro que as mensagens grandes eu faço leitura dinâmica, já avisei para vocês. Poder de síntese, gente. Por favor. Mano, a história do José Semenzato é mais incrível do que eu imaginava. MDS. Essa linguagem é difícil de... Legal, obrigado pelo carinho. A cada dia vocês me motivam a estar me conectando com vocês e a devolvendo todo esse carinho através de conhecimento, de informação, dicas. Estamos juntos. Ou melhor, tamo junto.